Pronto. Já tá ligado. Qual pós? Qual que a senhora vai fazer? Essa aqui. Uhum. Já tá, né? Mas aí... O pessoal não tá chegando ainda. Deixa lá. Ainda não tem ninguém, não. O que? O pessoal tá todo em geral. Sim, mas aí tem que esperar um pouquinho, né? O pessoal tá chegando em geral. Só tem eu, tá? Só tem você. Só tem. Só tem a Angela ainda. Até agora. Olha aqui o pessoal. Os que vem atrasado não escutam nada. Depois eles, se eles quiserem. Daí eles assistem de novo. Daí. A senhora não pode voltar, né? Uhum. A Ana Cecília entrou. Boa tarde. Ana Cecília Caspar. Olá, Ana Cecília. Seja bem-vinda a nossa live de hoje. Hoje vai ser um dia especial aqui, que eu vou ter a mãe acompanhando aqui e dando instruções de como fazer as rosas porcelanizadas na pintura em tela. Né, mãe? É. Vou fazer em tela. Hoje não é porcelana. É. Vamos aguardar um pouquinho. Só alguns minutinhos. Só alguns minutinhos. A senhora quiser ver as pinceladas assim. Carol. Bonoene. Linda. Oi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem? Vou fazer uma apresentação hoje de pintura rosas na tela. E hoje não é rosas na porcelana. Mas então vamos lá. Vou começar. Pode aguardar. Vou fazer uma rosa mais escura agora. Vamos falar no fundo. O fundo eu já fiz para adiantar, senão demora muito para fazer essa apresentação. E mais o que vocês se interessam é mesmo as rosas, né? Porque o fundo é mais fácil de fazer. Então eu vou começar, vou fazer uma rosa aqui escura, cor carminha. Vou fazer o esboço primeiro. Daí depois eu faço o fundo dela. Depois eu faço as pétalas. Tá pegando bem, Angela? A rosa. Para quem tem curiosidade da pintura em rosas, hoje é o dia, né, que essas rosas são diferentes daquelas que você desenha, que você faz ela toda pétala por pétala, né? Eu não desenhei. É só, a gente faz só o esboço para ver onde vai fazer a rosa. E depois eu faço a rosa automaticamente. Tinha que pegar o pincel duro, né, para fazer o fundo. A senhora trouxe. Esse aqui é melhor, hein? Ele é demais. Só que se eu faço tudo com esse pincel, aí fica pronto muito rápido. É que a mãe é rápida nas pinturas das rosas dela. Já pintou tantas rosas na vida que... Mais ou menos umas 5 mil rosas eu já pintei. E deu muito tempo aula. Então, deu mais de 30 anos de aula de pintura em tela e, né, com alunos em vários lugares. Eu dei aula na cidade de Espumoso, Ibirubá, Selva. Lá no sul, né? É. E aqui em Barreiras também, em Luiz Eduardo. Vou escurecer mais. Mais alguém? Agora o esboço é escuro. E aqui por baixo eu vou fazer um pouquinho mais escuro também, ó. A rosa. Bela Épica entrou. Seja bem-vinda. Meire Pauli também entrou. Tudo bem, Meire? Tudo bem? Solange. Solange. O que é Solange? Lima Santos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que é pintura em rosas porcelanizadas. Minha mãe que vai, né, instruir aqui, que ela já pintou, já pinta há muitos anos. Então, a gente vai ter uma aula especial aqui. Olhem agora no branco. É. Um pouco de branco. Esses são os cortes, né, que ela dá agora pra dar, fazer as pétalas, né? Faz o esfumaço. Primeiro eu fiz o esfumaçado mais escuro aqui embaixo. Um pouquinho daquela cor que tem lá dentro do miolo. E daí, agora eu faço as pétalas. Não tem desenho nenhum. Tem que ser a mão... Cabeça, né? A mão livre. Vocês notam que as pétalas brancas, elas se fundem junto com o fundo. Então, dá essa suavidade, né? Regina Reis, Dora Balma. Olá, Regina. Olá, Dora. Sejam bem-vindas. Tá pronta a rosa. Olha que rápido que saiu a rosa. Eu acho que foi num minuto. Eu acho que tá sendo muito rápido. É. Fazer fundo mais devagar um pouquinho, né? Então, vou fazer outra rosa. Pode fazer. Se quiser fazer um botão, mãe, ou... Depois... Não. Faz essas aqui e depois a senhora... Depois você faça uns botões. Outra dessa mesma cor? Não. Essa aqui vai ser um vermelho diferente. Tá aqui amarelo. Dora colocou Dona Noemi é linda. Obrigada. Obrigada. Quem falou? A Dora. A Dora. Ah, muito obrigada, Dora. A Dora sempre presente aqui. Você é muito especial, Dora. Gosto muito de você. E você pinta muito bonito. Aqueles ursos, aqueles lobos. Pintou um pássaro que eu gostei muito. Um pássaro. Uma ema, eu acho que foi. É uma ema. Ali ela vem colocando no fundo. No fundo. Matilde. Lancer. Matilde. Ah, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem é essa? Matilde. 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 E aqui eu vou fazer vermelho chinês. A mãe tá começando agora a me ajudar no Instagram. Ela tá aparecendo devagarzinho, né? E todo mundo gosta. Tá fazendo o maior sucesso nos vídeos dela. A Dora agradeceu com obrigada. 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 Eu vou dar um zoom aqui pra elas poderem ver de perto, tá? Mais perto a rosa mesmo, né? Tô fazendo o fundo agora. Depois eu faço as pétalas. O miolo já fiz o esboço. A Dora disse que se emocionou. Eu não sei quando ver as minhas alunas que eu tive vão querer que eu volto dar aula. A senhora vai ter que ir lá pro sul dar um workshop de pintura lá. Mas se eu ia abrir as inscrições eu sei que chove gente. Quem sabe nós não vamos fazer aqui um workshop dessas rosas, né mãe? Ah. Né? Sim. Vamos montar. Nós vamos pensar direitinho um dia e vamos montar um workshop só de rosas, tá? Ateliê Andrea Menezes. Oi Andrea, tudo bem? Seja bem-vinda. Agora vou. Agora vai muito rápido, né? Mas é essa rapidez que tem que mostrar. Olhem como ela faz agora os traços brancos, né? Bem pertinho. Os tracinhos que puxa as pétalas e vai dar o formato dessa transparência de como que ela faz. Prestem bem atenção. Quem quer fazer com outro pincel? Eu quero outro pincel. O fundo ela faz com o pincel de cabo amarelo, aquele de cerdas mais duras, né? Que a gente usa nos workshops também e depois na hora de fazer as pétalas ela puxa com o branco, cores mais claras com o pincel de cabo vermelho, né? Pelo de animal. A Dora falou, eu quero um workshop. Olha, ok? Já temos uma aluna, a Dora. Quem mais que quer? Fala aí, gente. Rosas, que nem eu falei esse dia num workshop, numa live que eu fiz, nenhuma sai igual a outra, né? Porque ela não é desenhada pétala por pétala. Então, por isso que tem essa que você vai fazendo ali, dando os traços, né? E ela vai formando as pétalas de uma maneira assim mais solta, né? Aí, a gente, se quer fazer mais pétala, dá pra fazer, vou fazer aqui por dentro. Faz umas aqui dentro. Os russos. Tá grande? Dá uma limpadinha no pincel e pega mais o branco e isso. E aí, gente? Estão gostando? Fala em alguma coisa aí, tá? Alguma ideia do que vocês gostariam, de repente, pra um próximo. Eu acho que essa está pronta, né? Tá linda. Querem mais detalhes. Tem bastante pétalas aqui. Tá muito bonita. Aqui em cima eu vou fazer mais pétalas. Tá dando pra ver bem as rosas? Tá dando pra ver bem as rosas? Isso. Agora aí. Ateliê de Arte, Ludmila Araújo. Olá, Ludmila! Tudo bem? Seja bem-vinda também. Moemi Arrasa. Tá linda a pintura. Dora Bauman. Ah, é? Ver pintar rosas é sempre fascinante. Ana Cecília. Pois é. Agora, eu não sei quanto tempo é essa live. Se faço rosas primeiro e depois as folhas, o que é bom? Sei, mãe. A senhora sabe. Pode fazer as folhas, algumas folhas. Pode fazer. As folhas também, a mãe faz de um jeito diferente também. Elas não são desenhadas. Elas são feitas, o fundo primeiro embaixo, né? É. E aí depois o fundo tem que tá molhado pra tinta poder deslizar suavemente e poder formar, assim como as rosas, poder formar as folhas também. Então, ó, vocês notam que ela vai fazendo a mão livre mesmo e vai criando. Então, a gente tem que ter uma, né? A mãe tem muita criatividade e vai montando o ramo e vai ficando, né? Esse formato lindo ali das folhas. Então, agora eu vou fazer dois botões. Aqui vai ter uma rosa branca. Aqui. Então. Podia aparecer um pouquinho mais. Um pouco de azul com... 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 Cris neutro, mãe. Aqui, tá. É. Isso. Ela melhorou. E quantos anos vocês acham que a minha mãe pinta? Vamos ver agora uma... Vamos colocar no ar aí. Vamos ver quem é que acerta. Há quantos anos ela pinta? Tem que fazer a conta. Porque falta... Não, não fala, não fala. Vamos ver se eles vão adivinhar. Vamos ver quem vai adivinhar aí. Quantos anos que a minha mãe pinta? Faz muitos anos, porque... Ela ter pintado umas 5 mil rosas... Deu mais de 30 anos de aula, né, mãe? É. Vou dar uma, né, uma dica, né? Que a senhora deu mais de 30 anos. Vamos ver se eles acertam. Deixa eu ver. A Dora Bauman disse 55 anos. 55? Que eu tô pintando? Errou. Errou, Dora. Ai, ai, vamos ver. Vamos ver quem é que acha que ela pinta mais ou menos. Vai fazer um outro... Um outro desenho. Umas folhas agora. Umas folhas, ó. Não tá desenhado. Vou fazendo ela. A mão livre. Vocês notam que o fundo, que a rosa... Três pinceladas... A folha está pronta. Ela puxa de um lado e vem com o outro, né? É. É como se ela estivesse pintando na porcelana. E ela vai dando esse formato. Aí puxa um galinho... E a senhora vai fazer o galho. Vamos fazer... Aqui, ó. Uhum. Fazer mais... Mais uma folha. Mais longe. E agora fazer o galho. Essa é uma tela que você pode colocar ela na cabeceira de uma cama. Fica legal, né? Porque ela é na horizontal, assim. Ela tem... É uma tela de... Deixa eu ver aqui. Trinta por... Não. É trinta, né, Angela? Trinta por sessenta? Ou é vinte e cinco por sessenta? Não. Sessenta é... É mais curtinho. Acho que ela tem... Deixa eu ver aqui. Assim o tamanho. Mas, enfim. Fica legal. Ela é um caixote, mas você pode pôr moldura também, né? A Dora perguntou. Qual é a idade da senhora? Dá uma dica. Ah! Ela sempre tá um ano na frente. Ela diz que tem a idade, mas já tá chegando nos... Ah! Falta um mês e pouco. Ui! Desculpa. Pros oitenta e três, né? Mas é até oitenta e dois. É certo. Olhem só. Com oitenta e dois, quase oitenta e três. E a minha mãe pinta desde... Aí se eu disser desde que idade, aí eles vão... Aí eu vou dar de bandeja. Daí não dá, né, mãe? É. Vamos ver a participação aí. Vamos dando as dicas aí agora. Já damos a idade da mãe. Vamos lá, Carol. Tu conhece bem a mãe? Vamos ver quantos anos que a mãe pinta. A Carol da Lina. É a Carol, né? É a Carol, né? Da clínica. Não é... Não é duzentos anos, não. Que linda que tá ficando essas folhinhas. Tem mais. Tem mais. Depois, gente, essas... Essas... Essas flores, esse ramo de rosas aí, nós estamos lançando a coleção, né? Da artes Romileia Putton também, né? Se quiserem me seguir lá. É... A coleção de bolsas, né? Que eu lancei agora essa semana. É... Exclusivas das pinturas que nós fizemos. Tanto eu como a mãe. É... Aí a gente pode, né? Você pode encomendar a camiseta ou encomenda a bolsa. A gente faz o kit. Fica muito bonito, tá? E... Podem olhar lá no... Na minha página da... Da artes Romileia Putton. As bolsas que foi lançada essa semana. E também tá na página, né? Do ateliê. A Mirna rei que entrou. Olá, Mirna. Seja bem-vinda, Mirna. A Mirna, mãe. Ah, tudo bem? Mais um botãozinho, olha que lindo. Deixa eu fazer mais um, mas pode fazer. A Dora supôs. Oitenta e três anos. Se pinta desde os vinte, então é sessenta e três. Errou também. Um pouquinho... Hã? Só um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Dora. Mirna. A mãe começou mais cedo. Embalagens Brandão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. A Mirna colocou... Oi, show ver vocês. Obrigada, Mirna. Obrigada. Lisiane também entrou. Obrigada, você tá aqui. Que se talentosa demais. Quem que entrou? Lisiane. Lisiane? Botão? Uhum. Obrigada, Lizy. Sobrinha. Mais um botão aqui. Tá pegando bem de perto? Então, agora eu vou fazer uma rosa branca. Uma rosa branca. Pessoal, vou dar um zoom aqui pra ficar bem pertinho da que ela vai fazer o fundo. pra vocês entenderem como é que ela faz o trabalho da rosa. Fazer primeiro o esboço da rosa. A Dora continua. 67. Quem mais, gente? Vamos só a Dora aí. A Leia acabou de lançar uma pergunta. Quantos anos Dona Noêmia faz pintura? Isso aí. Quem entrou agora, né, pra saber. Uma pergunta que a Dora fez foi Quantos anos Dona Noêmia tem pra ter mais ou menos uma noção de quanto tempo ela pinta? Quantos anos Dona Noêmia? 83. Falta um mês e pouco. Agora eu vou fazer um fundo pra essa rosa. Ah, é. Agora a senhora fala das cores, né? Que a rosa branca é... Eu tô pegando. Cris neutro. Cris neutro. E um pouquinho de azul. A sua hortência. A gente não faz a rosa já colocando o branco, né? Tem que fazer um pouquinho de sombra embaixo. Tem que escurecer. Hermione entrou. Olha, Hermione, muito bom. Tiziane. Quando vem, você quer pintar. Tiziane. Hoje não tem chá, né, Hermione? Não temos chá aqui, mãe. Não temos chá. Você tinha que trazer o chá. Eu ia gostar. Porque quando você tá pintando, eu faço chá pra você. Tiziane. 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 Seja bem-vinda. Ricardo Fernandes. Seja bem-vindo, pessoal, a nossa live de rosas porcelanizadas, quem tá chegando agora, né, que a minha mãe tá pintando. Então, aqui, nós vamos ter assim, a mão livre, sem risco, a pintura livre mesmo, tá? Então, ela tá criando na hora ali. Já fez um esboço das rosas, mas as folhas são criadas, né? Sim. Botões também. Então, ficam à vontade pra perguntar alguma dúvida, né, que vocês queiram aí pra saber como é que é essa arte. Aqui embaixo eu vou escurecer um pouquinho mais com o gris neutro. E vou colocar um pouquinho desse verdeado aqui pra escurecer. Pra entrar no fundo junto, né? E quem tá entrando agora também, nós estamos fazendo uma brincadeira aqui pra quem é que vai adivinhar quantos anos a minha mãe pinta. Ela tem 83, né, vai fazer agora mês que vem, mas aí ela pinta quantos anos já de pintura? Dando mais de 30 anos a aula, né, que ela deu. Agora ela parou, mas ela continua pintando todos os dias, quase. E fazendo maravilhas pra nós, né, pros filhos, pros netos. Que agora ela disse que quer pintar pros filhos e os netos. E os bisnetos, né, mãe? Já tem os bisnetos na fila agora. Embalagens Brandão, qual é a marca da tinta? Dessa tinta da pintura a óleo é a Acrylex. Nós usamos da Acrylex. Há muito tempo a gente trabalhou com a Gato Preto também, né, tinta muito boa. Aí, por conta dos workshops que vem o professor Duarte de São Paulo, aí ele, né, ele trabalha com Acrylex. Então, a gente começou também, aderimos a essa tinta e a gente trabalha, né, faz tempo já. Agora, nós temos esse material todo aqui no Ateliê Interarte também, se precisarem, tá? Telas, pincéis, né, as tintas, tudo isso aí a gente tem aqui também pra vender, tá? E agora a gente entrou, né, nós vamos começar os cursos a partir do mês que vem, a partir do dia 1º de fevereiro. Nós, então, recomeçamos os cursos de pintura. Pintura em tela, pintura em MDF, pintura em gesso, vidro, arte francesa também é uma arte diferente, né, e pintura em tecido. E daí nós temos pintura pra crianças, tá, a partir de 6 anos, né, e adultos, idosos, então a gente abriu vagas pra todo mundo aí, tá? A Mirna disse 74 anos de experiência. Olha, 74, eu acho que acertou. 64, não. 74. 70, 74. 74 anos. Faz a conta aí, 82 menos 9. 83. Porque já pode fazer. 83 menos 9, 74 anos. Aí, Mirna, acertou. Olha ali, parabéns. Olha em quanto tempo, hein? Né, mãe? É uma vida pintando. É. Dona Noêmia tá linda, adorei o penteado, disse a Dora. Ah, meu Deus. Obrigada. Com esse tempo de coronavírus, não posso sair e cortar o cabelo, tem que deixar crescer. Faz meio ano que não corto, não consigo sair. Aí, ela prende do lado, né, cara? Ela tem que prender, né? E semana, agora que eu lembrei, semana que vem, nós temos um workshop de costura criativa aí. Quem tem máquina de costura, que gosta de costurar, nós vamos ter um workshop, tá? Com a professora Elisiane Facin e vai dar três dias de curso aqui no Ateliê Interarte, tá? São três horas cada dia pela parte da tarde. Então, quem tiver interesse, né, vem aqui no Ateliê se inscrever, tá bom? Acho que ficou bonita a minha voz. Tá linda! A Mirna disse, lembrei que ela me falou a idade. É? Que bom, aí gravou, né, Mirna? Ai, que linda, mãe. Estão gostando, gente? Olha aqui como tá ficando lindo. Acho que tem que escurecer um pouquinho mais esses botões. Esses botões, né, eu também acho. Só um pouquinho. Então, imaginem essa imagem, né, numa camiseta, numa bolsa, que vocês podem sair pra onde quiserem. Fica maravilhoso, né? Então, quem tiver interesse aí, já vai falando, tá? E a gente já vai montando o projetinho aí pra estampar elas nos tecidos. Jussara Silveira entrou. Quem? Seja bem-vinda, Jussara. Jussara Silveira. Jussara Silveira. O que a senhora precisa de tinta? Eu acho que essa eu vou fazer dessa cor. Igual? Fica bonito. Dessa. E depois faz um botão assim, ó, com um branco assim, ó. Acho que fica legal. Ó, meu bom. Não sei, a senhora vê lá. Ah, depende. Aqui, é, eu acho que tem um espaço. É, ali tem lá esse espaço. Deixa eu ver. Aqui, vou fazer o miolo. Vou aproximar aqui, pra ver como é que faz o miolo. Vai fazer mais uma vermelha, né, mãe? Agora, vou fazer uma vermelha. Rosada, né, na verdade. Com vermelho chinês. Faz o fundo, primeiro tudo. Vou fazer o fundo. É pra ser mais rápido ou eu tenho que pegar outro pincel? Não, mãe, não precisa. A Jussara Silveira, sou de Balneário Pirraças, encantada. Olha, lá do sul, mãe. Lá de Santa Catarina, né? Balneário Pirraças. Lá de Santa Catarina. É? Pissarras, na verdade, Pissarras. Balneário Pissarras, perdão. Então, a mãe deu aula lá no sul, em vários lugares, né? Sim. Fazia workshop também. Fez várias exposições também, eu tenho que contar um pouquinho das exposições. Conta, mãe. Muitas exposições. Fora do país também. Fizemos exposição em Las Vegas, Nova York, Salvador. São Paulo. São Paulo. Participou da Bienal. Da Bienal. Na 27ª Bienal, nós fomos catalogadas com nossos quadros. Ela lembra até o ano, o ano. O ano não, a... Na 27ª Bienal. A edição. A edição foi, é. Então, a gente ficou nas revistas. E que é catalogada nas artes. Foi os quadros premiados pra Portugal. Pra Portugal. É. E Chaves. Meu quadro foi premiado em Portugal. E ele foi pra... Ele foi pra... Lá no... No Papa. Na Itália, né? Na Itália. Teve exposição em Roma, né? No Vaticano. Sim. Onde era de 150 países. Isso. Exposição de 150 países. E daí, meu quadro, lá em Portugal, foi premiado. Hum. Quais as outras exposições, né? E catalogada em obras de arte, de... Você... Você foi pra... E também tem um quadro que foi pra Paris, né? Foi. Também foi no Museu do Louvre. A mãe participou. É. Quando nós começamos a participar das exposições fora do país. Então, as prime... A primeiro lugar foi Paris. No... No Museu do Louvre. Então, tanto eu, como a mãe, também participamos. E... Foi muito bonito, né? A senhora não foi, mas... Foi o quadro, né? É. Mas Las Vegas, Nova York, ela foi. Ela viajou comigo. Em Madrid. Falava alemão lá com todo mundo. Não falava inglês, mas nós se entendia. Com todo mundo, né? Eu falava em alemão. Daí... Eu pedia pra uma mulher. Ela... Eu disse, da onde a senhora é? Eu sou do Brasil. Aí, ela disse, eu sou da Holanda. Ah! Eu disse, a senhora é da Holanda? Então, vamos falar em alemão. Comecei a falar em alemão com ela, assim, entendemos tudo. Aí, ela disse assim, quando eu abri a carteira pra fazer o pagamento das coisas que eu comprei naquele shopping. Daí, ela disse, cuidado, cuidado. Mas, falando em alemão. Eu disse, por quê? Daí, ela disse, aqui são ligeiros como no Brasil. E daí, fiquei com vergonha, porque eu disse que eu sou brasileira. Brasileira? Mas, aí, me cuidei e não me aconteceu nada. É. Isso foi em dois mil e oito, né? Aí, vocês veem como o Brasil é visto em outro país que é tudo muito ladrão. Elissa. Oi, Elissa. Que modos maravilhosos. Artista é show. Tudo bom. Elissa Elifaquim também entrou. É, Elie, tudo bem? A Elissa foi comigo, participou da exposição lá em Paris, na última vez que eu fui. Ela é artista plástica também, né? Eu lembro dela, por foto. É. Ela gosta de usar salto alto, né? É, ela, Elissa, que tirou... Não me lembrei. Hoje, eu devia usar salto alto. E ela disse que ia te assistir. Obrigada, Elissa, tá? Porque não me falou. Se eu sabia que a Elissa ia participar, eu ia usar o salto alto, pra fazer como ela faz. Seja bem-vinda, Elie, também. Nossa professora de patchwork, né? A Elie, assim, que tá nos assistindo. Ela dará o workshop na semana que vem, tá? Então, quem tiver interessado, fique aí já, tá? Que vai ter muita coisa boa pra frente. Agora, vou fazer... Ela fala. As pétalas. Ó, como é que ela faz as pétalas. A gente presta bem atenção. A mãe puxa, né? As... A parte clara. É. Aqui, a gente pode fazer mais pétalas, porque o esboço... A rosa é grande. Faz umas pétalasinhas no meio, lá. Sim. As pequenininhas. As pequenininhas. Mimos e aromas. Entrou. Seja bem-vinda, Leila. A Elissa disse salto alto e vestidinho. Rê, rê, rê. Vocês são demais. Ai, ai, ai. Isso aí. A Mimos e aromas, que belas parabéns. Obrigada, Leila. A Mirna diz. Ver Dona Noemia pintando é uma terapia. Olha. Faz tempo que eu queria que ela fizesse uma live, assim, dela pintando, né, mãe? Aí... Hoje deu... Nós pensamos ontem. Se não, vamos fazer e tal. Aí foi em cima da hora, assim. Não tivemos tempo pra, né, organizar melhor e dar mais tempo e fazer a... A... A divulgação. A propaganda, a divulgação, mas tá ótimo, né, mãe? Tá bom. Assim, agora o pessoal vai ver. A senhora vai fazer mais vezes e a gente vai divulgar mais tempo. Quem gostou, vai curtindo, vai mandando, né, compartilhando, né, marcando as pessoas que têm interesse em fazer curso, tá? Então, aproveitem pra mostrar pros amigos, tá? Se eu deu pétala suficiente... Faz mais branquinha aqui, ela. Aqui assim, olha que a senhora fez aqui. Puxa ela mais, dando mais um esboço mais clarinho ali. Vocês notam que nenhuma pétala é igual a outra, né? Todas as rosas são diferentes. Porque elas não têm o risco da pétala, né, que faz pétala por pétala. Que aqui ela já é outra técnica. Essa já é uma técnica que a mãe usa pra fazer a pintura na porcelana. Então, ela, né, ela sai mais porcelanizada. Agora, pra fazer... A Márcia Regina entrou. Olá, Márcia. Seja bem-vinda. Márcia Regina, tua. Márcia Regina é a... Vieira Silva. É a Márcia, mãe. A Márcia que trabalhava aqui com nós, né, Márcia? Ah, Márcia, tudo bem? Acho que tô demorando muito. Não, mãe, pode ficar à vontade. Pode apurrar um pouco? Não, pode ficar. E pra quem entrou agora, nós estávamos antes fazendo uma brincadeira, né, mãe? Pra adivinhar em quantos anos que a minha mãe pinta. Sendo que ela tem oitenta e dois, né? Oitenta e três, né? Ah, tá um mês. E... E já deu mais de trinta anos de aula de pintura. E aí, a Mirna acertou, né? Que foi... Que é setenta e quatro anos de pintura. Então, é uma vida pintando, né, gente? Eu acho que as rosas até posso pintar no escuro. Tô que nem o meu neto. Ele fica de noite na cama e tá laçando. Sem ter o boi na frente. Ele não botou aqui. Ateliê Katia Piusi entrou. Seja bem-vinda, Katia. Katia? Deixa eu ver aqui. Então, as alunas sempre perguntavam pra mãe, né? Quanto tempo que eu vou aprender a fazer as rosas? Quantas rosas que eu tenho que fazer? E aí, a senhora chegava e dizia... Duas mil. Vamos praticar, então. Quem gosta de pintar aí... A Elissa pinta rosas muito bem, né? Eu sei que ela pinta já faz muito tempo. Katia Rigotti entrou. Seja bem-vinda também. Hoje nós temos a pintura de rosas porcelanizadas, né? Com a mãe. Artista plástica, pra quem não conhece, né? Artista plástica Noemia Schmidt. Que pinta há setenta e quatro anos. Começou a pintar com nove anos. Mãe, conta um pouquinho da história da senhora. Ah, vou... Eu vou parar de pintar. Não, vai pintando e vai contando como é que a senhora começou a pintar. Ah, eu gostaria de pintar. Minha irmã, ela pintava e ela tinha telas e tinta. E daí eu peguei, sem ela ver, os pincéis e uma tela pequena e a tinta e fui me esconder no último quarto da nossa casa. E daí eu pensei, eu criei, a minha pintura foi a criação minha. Eu pensei, fazia um céu e o eucalipial que meu pai tinha lá, depois era um potreiro, uma sanga e tinha uns patos. Daí fiz uns patos bem gordos, com bastante relevo. Naquela época nem sabia pintar em relevo, mas eu fiz eles gordos, fiz bastante tinta, ficaram gordos. E daí... Gordos de tinta. Sim. Mas a minha irmã já pintava. Naquela época não tinha textura que nem tem hoje pra fazer, né? Hoje tem textura, né? Mas naquela época, aí a minha irmã não sei, porque depois esse quadrinho... Eu fui nova no colégio das freiras e quando eu voltei esse quadrinho não existiu mais. E a minha irmã fazia muita ordem, daí eu calculo que ela fez sumiço, certo? Não gostou. Mas hoje ainda parece que estou vendo aquele quadro que eu pintei, aquela primeira coisa que eu fiz. Era muito bonito. A primeira tela a gente nunca esquece, né? É. Mais botões? Aqui eu pensei que a senhora vai fazer uma aqui, ó, igual a essa aqui, ó. Aqui em cima, puxa ela aqui pra cá. Pode ser até da mesma cor, ó. Dessa? É, faz uma ali, puxa ali pra cima. É, só uma. Mas assim, igual a essa ali, sabe? Igual a essa? Não, igual a essa aqui. Ah, dessa aqui? É, faz mais uma. Devia ter feito. Não, mas faz ela mais branca, que tem o fundo já meio escuro. Faz ela mais branca. Aqui é tudo na hora, gente, tá? Vocês estão vendo, né? Não tem desenho, vai formando aqui, ó. Olha que legal. Então, a minha primeira tela, quando eu tinha 12 anos, aí eu... a mãe foi fazer um curso de pintura pra conseguir o certificado pra ela poder dar aula. E aí, eu e minha irmã, nós tínhamos, eu tinha 12, minha irmã tinha 10, e aí a gente ia junto com a mãe. Uma cidadezinha vizinha da onde a gente morava, né, mãe? É. E aí, eu fiz tela, minha irmã Karen fez tecido, e a minha mãe continuou na tela, né? E aí, daí sobrou, daí a mãe fez em pintura em óleo, e eu fiz pintura acrílica. Gente, o que que era aquela tinta acrílica? Aí, a professora, a professora daí, as primeiras aulas era tudo com bastante tinta. Tudo na espátula, olha que dificuldade. Aí, a mãe me botou pintar na espátula. Aí, o que que... a primeira pintura que eu fiz foi umas margaridas. Até hoje, eu tenho trauma de margaridas. Quando as alunas pedem margaridas, já fico assim. Porque foi traumatizante pra mim fazer aquelas margaridas. Aí, o que que depois eu fiz? Papolas, depois fiz girassóis, e assim foi indo. Até que eu comecei a pintar no pincel. Aí, se misturava a água um pouquinho na tinta pra ela diluir mais e você poder fazer. Mas, ela secava muito rápido. E eu não tinha prática, né? Aí, o que que eu fazia? Chegava em casa, ia pro porão da casa, a senhora lembra? Sim. Ia pro porão e pintava. O que eu pintava na aula lá, eu repetia. Aí, eu pintei um cachorro. A senhora lembra? Lembro. Aquele cachorro daí fazia com espátula. Era tudo na espátula primeiro. Fazia tudo umas, umas, assim, umas voltinhas. Era pra ser um pudo inglês. E aí, eu fiz três telas até pegar bem. Daí, eu dei um pra Karen, pra minha irmã e um pro meu irmão. E fiquei com um pra mim, né? E tu tem ele ainda? Tenho mesmo. Eu tenho até hoje. Isso já fazem... Agora, com 12 eu não vou fazer a minha conta. Tem que fazer. É, faz 12, 42 anos, eu acho, que que eu pinto. Fica bonita essa rosa. Mas, assim, a gente lembra quem pinta, né? Quem pintou tela e vai lembrar a primeira tela. Assim como todo trabalho artístico, eu acho que desde a criança lembra, né? Porque marca, é uma coisa que marca pra você. Então, pra mim foi muito marcante. E eu comecei depois a pintar tecido, fazer outras pinturas, pintura em tela com óleo também. E a gente vai se aperfeiçoando, né? Nunca para. Pronto? Quero. 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 E agora vocês vão ver... Ah, eu vou fazer umas folhas aí. Ah, é. Umas folhas aqui, mãe. Tá ficando lindo, mãe. Acho que é... Tá dando tempo já? O que que vocês acham? Ela faz mais alguma coisa aí? Agora ela vai fazer umas folhas aqui nessa parte aqui de cima. Tem tempo ainda, né, Angela? 15 minutos ainda. 15 e 45 agora? Hum. Ele é um tempo bom. Mais um pouquinho só, daí já tá finalizando. A Elisiane Paquinho disse, minha primeira tela foi uma paisagem. Ah, é. A Elisiane fez tela comigo, né, Eli? Foi. Qual a Elisiane? Ah, Eli, que vai dar outro choque, né? Ela fez aula comigo. A Elisiane falou, vai estar maravilhosa a tela. A Mirna disse, está lindo, lindo. Muito lindo. Obrigada. Vocês tem que cuidar sempre a luz também, né, mãe? Da onde que vem, né? Vem de cima, assim, pra ter mais claridade. E agora vocês vão ver. A senhora vai assinar? Tem que assinar, né? Ah, é difícil assinar aqui. Hã? Assinar lá? Quer que eu seguro? Tá com o pincel zero aí? Tá ali. Mas eu não preciso assinar agora. Hã? Mas pra eles verem a sua assinatura. A assinatura da mãe é chique demais. Que nada. Hã? Deixa eu fazer aqui. A Jussara Silveira, linda de viver, mãos abençoadas. Obrigada, né, mãe? Obrigada. Obrigada. A Mara Francine Ortega entrou. Opa, Mara. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olha o quadro que a mãe tá fazendo aqui. Milena Mordegã. Milena. A minha nora, né? A minha norinha linda. Obrigada por ter entrado. Acho que a senhora assina aqui, né? Mais aqui assim, ó, mãe. Não precisa ser não. Tem que molhar mais. Quer molhar o quê? O pincel? Acho que já tá seco. Será? Não. A senhora fez hoje de manhã? Pode molhar, se a senhora achar. Mais um pouquinho do fundo em cima. Quer que eu segure? Não. Tá meio solto? Tá bom, sim. Esse pensão tá duro. Tá duro? Deixa que eu vou lavar. Peraí, deixa eu lavar. Parecia um monte. Daqui ali que eu vou limpar. lindas. Saudades, disse a Mara Ortega. Arte Divina entrou. A Milena disse. Amo. Artista plástica de mão cheia. Obrigada. Arte Divina. Que lindas. Cheguei agora. Depois vou pegar o vídeo. Saudades, Dona Noêmia. Mãos de fada. Disse a Mari Francine Ortega. Obrigada, Márcia. Mara. Também estamos com saudade de você, viu? Lembra da Mara, né, mãe? Mara. Mara, do Dico. Ah, sim. Meu Deus do céu. Longe que ela tá. Vem fazer uns quadros aqui. Quer que molhe na óleo de linhaça? Não. Um pouco a tinta parece que tem mais tinta. E aí, gostaram, gente? Já vão imaginando essa pintura em alguma roupa de vocês, tá? Que nós vamos fazer a reprodução da pintura nas bolsas, camiseta, certo? Quem tiver interesse pode ir mandando, né, no WhatsApp. Depois eu vou passar o número aí, tá? No... Curtindo a página, né, do Ateliê Interarte. Quem quiser do Artes Home também. Artes Home Leia Puton. A live vai tá salva, tá? No Face. É... Também no YouTube. E vai ficar salvo aqui no Instagram também, certo? Tem como... Como colocar, Angela, só depois da edição, né? Aí eu coloco o número, tá, gente? A Elissa disse... Quanta delicadeza nessa obra. Dona Noemi, a senhora arrasou. Ah, é? Como sempre arrasou, disse a Mara. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, tá? Você saiu algumas gafes aí, vão nos desculpando, né? Isso aí, gente. Muito bem, mãe. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a participação da senhora em poder fazer essa demonstração, né? Para os amigos. E... É isso aí, gente, então, tá? Esperamos vocês numa próxima live. Eu fiquei de toda quinta, né? A gente dá, mas aí por conta do final de ano, Natal... E aí... Eu vou muito pra fazenda e acabo, né? Mas quando der, a gente vai falar com antecedência dessa vez, né? Numa próxima vez. Sim. Que essa aqui foi bem em cima da hora. E a mãe vai tá convidada já pra... Pra uma próxima, né? Pra senhora mostrar, de repente, alguma outra coisa, uma paisagem. Aí vocês, né? É. Tá? E agradeço, então, né, mãe? De coração. Muito obrigada por vocês participarem da minha apresentação, que eu achei... Porque é primeira... Não sei, primeira vez. Outra vez eu já fiz também. Numa exposição eu comecei a pintar por conta... Livre, assim, né? Sim. Na exposição lá em Brasília. Eu pintei ao vivo. Sim. Lá no aeroporto de Brasília. Lá fiz um quadro muito bonito, ao vivo. Assim, de gente olhando. E sem modelo, sem nada. Criação minha. Joia, gente! Então, muito obrigada, tá? Até uma próxima. Filmar elas mais de perto é fácil... Que aí o pessoal vê bem. E aí...